Deram essa dica? Ah, por quê? Ah, não, o estúdio é novo, dá pra pausar. O Rani disse, não, eu vou pausar com a Nádia. What's up, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Coisas de Homens. Olha, eu tô a fazer aqui o vídeo sozinho e falar baixo porque eu tô no outro quarto. Mentir, rapariga, acho que eu tô a ver fazer vídeo com o meu TikTok pra fazer a intro. Porque os rapazes estão lá a posicionar as câmeras que é pra não fazermos a trollagem do século com eles. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de subscrever se você ainda não é subscrito. Deixa o like, compartilha esse vídeo com os teus amigos, segue todo mundo. Não esquece de seguir aqui, bom, comentar, disponibilizar o nosso cupom com o melhor desconto. Ai, que delícia! A trollagem será do seguinte, eu vou ficar nervoso com o Rainer e eu vou abrir o jogo que nós convidamos as raparigas pro estúdio porque nós queremos ficar com eles. É, mano, eu não sei o que essa cena vai dar. Bora pra o vídeo! E aí, olha, meninas, desculpa lá, né? Mas eu tenho que falar de forma séria já. Ninguém quer mão. Não tem essa cena de você tá levado em sério? Ui, não, ui, ui. Não, espera, 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 espera. Não, espera, espera, espera. Ela disse, ah, não pego ninguém porque irmandade e famosa irmão. Olha os outros irmãos. Fica brabo. Ui, vem chateado. Não, ui. Eu fiquei chateado porque eu mandei aquela mensagem onde tá escrito Andiçô no fim, se ela me pega ou não. Bruxa. Não é pra rir. Não é pra rir, ui. Vamos levar isso mais a sério, já. Tamo a conversar algo no meio de jovens. Rainer, você tá rir. Tem que mandar. Espera, espera, espera. Vou abrir vosso jogo. Você está com um... Ui, corre, corre, corre. Cala a boca, ui. Aqui só se fala a verdade. Vou falar. Cala a boca. Vocês dois, desculpa só. Eu falei essa cena, me riram. Então, vou abrir o jogo. Vai ser algo mesmo fora do normal, mas eu tenho que falar. Porque esses gajos me viram e não gostam de ninguém e eu tô a falar a cena aí com a Serena. É mesmo, né? E vocês vão me rir e não gostam dessa cena. Cunha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou falar. Esses gajos aqui falaram isso. Vamos convidar a Nádia, a Serena e a Fly. Deram essa dica. Ah, por quê? Ah, não. O estúdio é novo. Dá pra pausar. O Han disse. Não, vou pausar com a Nádia. O Cassie disse. Pô, Gaunga, e o palmo gosta da Slime. Não acredito nisso. Não é verdade? Não é verdade? Tá vendo, hein? É verdade. Agora estamos a rir. Bate aqui. Agora estamos a rir. Tipo, eu supostamente também gostava da Slime, mas dê permissão ao Cassie. Porque o Cassie veio de forma mágica. Não é verdade? Não somos amigos. Melhora mesmo, porque se você continua assim, mormão. Você quando me chega, Andy, eu quero essa negra. Eu tenho que te deixar, ui. Já, já. Sabe? É nessa vibe. É nessa vibe. Eu gostei dela. Sim, é isso que aconteceu. Então, o que é isso? Se você quer pausar com a Slime na boa, é? Primo, não é por mal, é? Agora está a parte. Ele é que mandou até a fotografia no nosso WhatsApp. Ah, eu até posso te mostrar as conversas, mas acho que é um pouco íntimas. O que é que disse, eu gosto muito da Serena, porque vocês pegaram o pesado, quando eu estava a falar algo, vocês começaram a... Mas, 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 espera, espera aí. Espera, vamos ser sérios aqui. Agora pararam de rir. Agora estão sérios. Porque eu falei uma verdade que vocês não queriam que eu falasse. Da próxima vão vir mais. Da próxima, vocês vão vir mais. Não sei, mas eu não sei como eu vou falar. Não sabes, eu posso falar por ti. Pausa, pausa. Eu estou bem mal já com você mesmo por aqui. Se vocês têm alguma pergunta aqui para me fazer sobre essa cena, me fazem. Eu vou vos fazer, eu vou vos responder. Eles estão bem indignados. Estão indignados porque... Opa, fala a verdade, sim. Vamos falar que você vai ficar com a Nádia, eu vou ficar com a Serena e a Serena e a Serena. E outra coisa que eu estava falando disse, eu vou ficar com a Nádia. É mesmo, é? Está bem sem sensação. Então vocês escolheram já. Eu me empurras... Não! Eu me empurras na Irmandade. Eu me empurras na Irmandade. Eu me empurras na Irmandade. Não gostei dessa cena. Não sei. Vira a palação. 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 Espera. Assim está pensando que eu estou a brincar. Ainda está a me ver com um cara de palhaço. Essa cena piorou. Não, essa cena piorou. Me metes na Irmandade. Agora me metes na palhaçada. Não vamos terminar onde essa cena. Nunca entendi, mas... Não, mas... Calma, calma, calma. Calma, calma. Vamos nos bater, mas nós está louco. Já estamos no... Está aqui agora. E... Espera... Espera. Assim que se ficou mal. Vou te dar um pouco. Vou te dar uma palação. E aí... Não está na boca. Você também não está na chance. Você está falando, sabe que... Se borrar, bem... Também vocês estão se... Borrar... Eu tenho que ver se vocês... Por exemplo, fala se goste da Slytherin. Você não é. Não, a questão é... Você chamar... E a pessoa quer pra citar com ela, com essa intenção. Como é que vocês acham disso? É verdade, cada um assim é bem direcionado. Nós que criamos tudo que era pra fazer gravação, coisa séria. Vocês assim convidaram pessoas direcionadas, pra que isso? Ui. Ok. Nui, vocês estão sem resposta a me rir, ouvi disso. Se não, comece a me rir, vou revelar. Tá aqui o irmão da Nádia, tá bem chocado. E aí? Tá bem chocado. Tá bem na cara dele. Ele, ele talvez já tá acostumado com essa cena, porque ele já fez esse mam. Certamente que sim. Não é bom. O que é que você diz o mam? O que é que você diz o mam? Tô todo louco e parece o mam? Sim! Tô todo louco e parece o mam? Não! Não! Desculpa lá por tá a vos revelar essa cena assim, dessa maneira, mas... Tá gravando? Ele é trollar. Não acredito nisso. Vai, vai! Ou fique indignado? É um pano! É um pano! É um pano! Eu não sei, não sei. Eu não ia ficar chorando. Não, eu fiquei tipo... Ela não tava gostando. E ela, eu fiquei tipo... Você já vem muito a sério! Você veio muito a sério! mas como é que tipo nunca mais vou ver aqui não eu não sei mas sei que eu não tava gostando eu ia sair eu tava abraçando e eu só tava chato eu tava esperando eu sei se você já terminou mas eu ia ser bem calma e volta aqui pra gravar você está se combinando eu não sei se você tá com mais um vídeo eu não sei que ele não vai ficar chadeado com ele porque ele revelou isso mas olha que ele chegou eu não quero mais ser eu não quero mais ser vossa amiga pausa pausa eu sou sério que tipo ele me chamou meteu a camera e me disse sabe como é que ele me avisou sabe como é que ele me avisou ele estava a mostrar o vídeo ele escreveu esse trollagem agora eu vou dizer o que não mas sinceramente ele é um bom juro esse é o tal do mula e eu sinceramente nem cheguei a pensar que era uma trollagem ele falou um bué a sério meu plano é sair daqui eu lembro com vocês mas tá meu nome só que eu estou chateada eu aceito aqui é pra minha casa não me manda pensar não sei uma coisa séria esqueça nunca em mim ficar falando eu também tudo é mesma coisa não vamos fugir não esqueçam de seguir e todo o pessoal sigam também Gleiton estamos aqui estamos aqui estamos juntos Lucas Lucas eb 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 eb